Nova série Linkglide da Shimano Quando você está no meio de 2021 e ouve falar que tem um lançamento da Shimano você espera o que? Ah, finalmente lançaram o Shimano de 12 eletrônico Ah, finalmente lançaram alguma relação de 13, alguma coisa assim Não, está vindo aí uns câmbios novos LCC-LX que não entram água, que não dá queijo de lock Ah, mudaram todo o projeto Não, lançaram uma nova linha 10 e 11 velocidade Ruim isso, Daniel? Não, 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 porque você vai entender que ela funciona muito bem para a proposta dela, ok? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero mostrar para você aqui, ó, esse garfinho aqui TSW, certo? Com espiga cônica de 20 cm ele que funciona muito bem para 27,5 e 29 e pode ser seu por apenas R$150 com frete grátis Se você está interessado, manda um comentário aí no vídeo que eu te respondo para a gente fechar negócio Bom, voltando ao tema do vídeo Linkglide, qual que é a proposta do Linkglide? No próprio site da Shimano fala que não é para ser leve Então, prepare-se para ter cassetes muito parrudo em aço estampado e feitos para durar muito porém, para ser muito pesado, certo? No próprio site da Shimano fala que se você quer velocidade e peso leve procura a série HG Se você quer durabilidade e trocas suaves procura a série LG que seria a Linkglide Tanto é que o negócio é tão parrudo que desenvolveram um novo cubo com um novo freehub Quem já utilizou um K7 5100 da Shimano que é o atual Deore de 11 velocidade aquele Deore 1151 com um cubo, com um RM da vida aí um cubinho TX e tal você deve ter observado o tamanho do chicote que dá esse K7 nessa relação e dá aquele tranco quando você para de pedalar o que faz com que vai soltando tudo, os cogs, entendeu? que vai destruindo o teu freehub vai destruindo o teu K7 ali por ser uma massa muito grande em aço estampado e que quando você para de movimentar o pé de vela ele dá um chicote porque o câmbio, o K7 continua em movimento ele dá aquela tensionada no queijo e volta dando aquela porretada isso também acontece muito com os cassetes da SX, da Isran só que no caso do Shimano acontece no K7 de 11 e 12 velocidade com os cogs 51 o que que acontece? lançar um novo K7 com uma aranha diferente uma estrutura diferente então, creio eu, que corrigiram aquela questão dos cogs que soltam, dos rebits e um freehub novo para aguentar essas pancadas dois K7 novos 1143 e 1150 1143 para 10 velocidade e 1150 para 11 velocidade se não tivesse muita alteração no projeto deles, você acha que seria necessário esses dois lançamentos? por que? a gente tem um 1146 recém lançado de 10 velocidade a gente tem um 1151 recém lançado de 11 velocidades então, eu acho que realmente foi porque alteraram todo o desenho desses cassetes para evitar a destruição deles digamos assim, a autodestruição deles e também pela questão de que os cogs agora são todos um pouco mais largos para aumentar a resistência e a durabilidade deles então, a gente agora tem um sistema de cogs que se você observar até no site da Shimano mostra lá que ele é mais ou menos um terço mais largo do que os cogs normal e que esse, também esse tipo de cogs o tipo de index dele ali faz com que a corrente a hora que ela desce ela engrene por igual em todo o cog e não fazendo igual faz anteriormente que ela escorrega até engrenar sobre os cogs eu achei bem interessante isso daí uma nova corrente que ela tanto funciona com 10 quanto com 11 velocidade então a corrente que intercambia entre os dois sistemas ali quem já utilizou a corrente de 11 no K7 de 10 velocidade sabe que funciona até melhor que a de 10 velocidade com o K7 de 10 mas, então agora é oficial a corrente funciona para os dois tanto para o 11 quanto para o 10 velocidade dois câmbios novos agora a gente tem o 10 velocidade da série Link Glide com alavanca 5130 e a gente tem também o novo XT de 11 velocidade 8130 com duas alavancas novas eu no princípio eu não fiquei para entender eu falei assim gente, o XT faz sentido não tem XT da nova série 8100 de 11 velocidade então não tem alavanca de 11 velocidades e tal eu estava pensando comigo mas eu fui pensar mas o Deore o Deore tem tem a alavanca 5100 que poderia ser utilizada mas será que não mexeram na passada na puxada dos cabos será que agora continua sendo intercambiável com os sistemas antigos o que eu quero dizer será que o câmbio 8100 ele vai funcionar ainda com a alavanca Dynasix eu fiquei com essa pulga atrás da orelha principalmente depois que eu vi a tampa nova dos câmbios com um logo diferente a gente sabe que todos os câmbios que vem com a tampinha escrito Dynasix você pode pegar a alavanca de um jogar no outro e tudo funciona a alavanca de 10 funciona no câmbio de 11 do 12 e tal se você pegar a alavanca de 12 ela vai funcionar no câmbio de 11 no de 12 vai fazer de 10 vai fazer trocar 12 certo e agora com esse novo sistema será que não teve mudanças aí pode até ser que essa mudança seja algo positivo porque eu tenho para mim assim se lançarem futuramente um STI Link Glide vai ser muito bom para a gente que gosta de Gravel Bike a gente tem uma opção extra aí de uma relação parruda e tal para poder pôr em uma Gravel Bike mas isso aqui é uma especulação é algo que passou para a minha cabeça porque fazia muito tempo que eu não via essa alteração num ponto tão específico que é a tampinha da embreagem ali do câmbio certo então a gente tem duas alavancas novas no XT uma alavanca nova para Deore certo os dois câmbios novos particularmente eu achei o XT 8130 muito lindo muito bonito ele lembra muito 8100GS ficou muito bonito mesmo certo então alavancas novas câmbios novos corrente nova cassete novo freehub e cubo novo o que você achou de tudo isso tudo com a proposta de ser até 33 vezes mais resistente do que os modelos anterior quando eu juntei tudo isso quando eu analisei tudo isso vi questão de os coques ser mais resistentes as trocas mais suaves sabe que a primeira coisa que veio na minha cabeça essas são relações destinadas às bikes elétricas é o que eu penso não vi nada específico sobre isso mas eu tenho para mim por quê? se você pegar uma relação como um XT M8000 completo e jogar numa e-bike que tem 350 watts de potência sabe que o cara normalmente ele nem sabe mais o que é os coques grandes ele sai andando de 11 e 13 agora só o resto da vida dele entendeu se você pega uma e-bike dessas parrodonas e joga aquela relação 8100 a relação que duraria às vezes 5.000 km ela vai durar 2 entendeu ela vai acabar rapidinho o cara vai levar um choque com isso mas aí se ele pegar uma link glide que dura 3 vezes mais ele vai voltar a ter 5.000 km com uma relação entendeu e eu tenho para mim que talvez essa relação link glide ela foi projetada desenvolvida para ser utilizada com as e-bike e não para o nosso dia a dia e tudo mais assim como tem visto bastante eles falarem tá certo que o e-bike é algo aqui no Brasil ainda meio fora da casinha para a gente meio absurdo mas lá fora é muito comum certo mas é uma especulação pode ser que não tenha nada a ver com isso não que seja realmente que lançaram relação com dó do brasileiro porque é muito caro ficar trocando componentes então eles pensaram agora vamos lançar um kit e o cara vai botar na bike dele vai andar 2, 3 anos sem pensar em trocar corrente é de duvidar né bom galera então é isso daí que eu queria trocar ideia com vocês para mim se acerta muito mesmo em focar no 11 velocidade e montar a melhor relação possível dentro de 11 velocidade ela tem que lançar logo uma relação de gravel fantástica mas não igual o GXR que é caríssimo ela tem que lançar negócio de custo-benefício aí entendeu alguma coisinha mais baratinha para a gente e que seja muito boa entendeu ela tem que focar no 10 tem que focar no 11 sabe por que o 12 é 10 RAM não tem jeito meu igual eu falei para vocês eu estava esperando eles falarem que link glide era alguma coisa a respeito de uma relação de 12 velocidade eletrônica da Shimano igual recentemente a gente viu o GX12 eletrônico e não a Shimano relança algo de 11 velocidade mas está certo a Shimano é a melhor em 11 velocidade e a SRAM é a melhor em 12 velocidade você concorda ou você discorda comigo? deixe seus comentários aí um grande abraço a todos valeu fui e se roubar e se roubar e se inscreva e se inscreva